Fala aí pessoal, beleza? Gilmar do Certa falando. Agora eu vou explicar pra você como fazer essa paredinha. Agora eu vou mostrar mais perto. Vou ensinar pra você como deixar todos os tijolos lineares, como fazer esses frisos de forma irregular e como deixar ele em prumo, em nível, tá ok? Nesse vídeo você vai acompanhar todo o passo a passo. Mostra o alinhamento aqui dela. Esse aqui é um jeito que você faz pra ficar à vista e bem bonito. Aqui vai ficar desse jeito e é na cozinha do meu cliente, certo? Vou explicar o passo a passo pra você. Segue o vídeo, se gostar do vídeo já deixa o like e não esquece de se inscrever no meu canal. Olha aí pessoal! Esse aqui é o maciço, ele é 9 por 18. Tá, eu tô trabalhando com ele fazendo uma bancadinha aqui. Ele vai ficar desse jeito, não vai ser rebocado. Então eu tô trabalhando de um jeito que depois eu não preciso ficar frisando. O que é o friso? O friso é um pouquinho pra dentro a massa, não fica desse jeito. Fica desse jeito aqui, ó. Como é que eu faço? Vamos logo ao objetivo. Eu uso dois ferros 516, que é a largura que eu acho que é boa de massa. Se quiser mais grosso, pega um 3 oitavo e coisa e tal. Ferro 516 do tamanho da paredinha, o que eu faço? Eu ponho aqui, ó. Certo? Eu ponho ele beirando aqui, porque vai dar a mesma altura e a mesma largura de rejunte aqui, ó. De friso, tá? Feito isso, ó. Eu trago aqui o ferrinho, seguro aqui e começo a entrar na ponta. Massinha de arente mesmo, tá? Opa, caiu o outro lado. Trago esse aqui, ó. Enche esse lado, primeiro, segurando. Enche um lado. Tem um ferrinho, ponho no outro aqui, veranda. Trago aí no lugar. E enche no outro. E aí, enche o outro lado. Dou uma cortada pra frisar aqui, ó. Pra distanciar um, não ficar tão grosso, senão o ferro vai abrir. Fica pouquinha coisa chanfrada. Agora aqui vem o segredo, ó. O tijolo é esse, tá? Ele não é regular, ele não é à vista. É um pouco imperfeito, eu acho que dá pra ver a imperfeição dele. Então aqui ele tem esse vão. Nesse vão a gente enche de massa, ó. Jogou massa aqui, ó. Raspou. É só encaixar lá. Joga uma massa na parede pra pegar, ó. Opa, aqui vai o memória. Amarração. Amarração eu corto de olhinho no meio, tá? Eu venho aqui pra fazer a amarração, corto de olhinho no meio. Carraça e derramada. Mesma coisa. Rejunto aqui, ó. Enche a parte do buraco. E ponho aqui, ó. Uma dica que eu dou pra vocês também, é quando for fazer esse acabamento, ele tem que entrar na parede, tá? Ele entrando na parede, ele fica, não vai deslocar depois. Essa parte aqui, eu cortei com a maquita bem certinha, ou seja, esse filamento tá entrando dentro do reboco. Então a garantia de fixar é maior. Sem falar que eu cubro e ponho alguns ferrinhos também pra travar. A cada três, quatro fiadas, tá? Você põe olhando aqui, ó. Ah, vê o lado melhor do tijolo, ó. Esse aqui tá ruim, esse aqui tá melhor. Vê o lado melhor do tijolo, ó. Esse aqui ficou melhor agora. Porque esse lado que vai aparecer aqui pra dentro vai ser um armarinho depois, tá? Olha lá. E aqui, ó, ele vai assim. Eu entro ele aqui, ó. E ponho aqui, ó. Posso pressionar ele, ó. Chegou aqui, o que eu faço? Eu confiro o prumo. Aqui eu tô fazendo no olho, tá? Porque eu já comecei o prumo e consigo olhar daqui e ver se tá certo. Mas aqui é uma régua de nível. Eu encosto aqui, ó. E vejo. Se tá no prumo, não, ó. Aqui tá certinho, ó. Aí, ó. Aqui também tá certinho, ó. Então é só dar seguimento. Agora eu vou juntar a parte de meia, ó. Pega um pouquinho de massa, joga aqui, ó. Põe a mão pra não sair, pra não cair tanto no chão. Ó. Tá vendo? Embaixo tá certinho o tijolo. Mas como o tijolo não é a vista, fica aqui maior, ó. Tá vendo, ó? Porque embaixo tá certinho, mas aqui o tijolo é maior. Então vai ter essa diferença, porque o tijolo não é bom. Feito isso, eu vou fazer o friso agora. Tá alinhadinho, eu consigo ver no olho. Se não conseguir, você põe uma réguinha aqui, ó. Tá? Você tira aqui, ó. Só puxar, ó. Puxar essa aí, ó. Seguindo o ferro. Do outro lado a mesma coisa. Confere se tá certinho. Tá certinho? Parte o ponto fiado. Tchau. 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 E aí, agora eu regularizei o tijolo, tá? Já tirei o ferrinho. Dei nessas partes de junta. O que a gente faz? Eu tenho aqui um pedacinho de sarrafo. Tá vendo? O que eu fiz nele? Cortei o resto. Pode ver que é resto. Eu cortei ele. Pinei um prego aqui. Até a distância que dê essa largura. Eu enfiei o prego, calculei essa distancinha e o tanto que eu queria entrar pra dentro. Na ponta eu entortei ele, ó. Olha como é que fica, ó. Bem simples, viu? E fácil de trabalhar. Geralmente, quando é muita coisa, você faz inteira a parede com isso aqui. Você não usa o ferrinho. Mas aqui é pra você ir corrigindo as partes... É... Vertical. Aí você vem aqui, ó. Ó. Esperar secar um pouquinho mais, tá? Mola ainda. Viu? Vou molhar, ó. Se ficar alguma coisinha do lado, você tira, tá vendo? Mas a intenção é ficar tudo igual, ó. Bom, pessoal. Agora aqui pra cima eu vou esperar secar um pouco. Porque aqui tá mole aqui, mas eu vou terminar até o final. E essa aqui vai ser a paredinha pronta. Depois dá pra o cliente dar uma lixada aqui no tijolo. E passar algum... Algum empenhabilizante. Alguma coisa pra ficar... Pra dar brilho, pra dar acabamento e estragar o tijolinho. Beleza? Essa é a dica. Use o ferrinho que ajuda bastante a não frisar essa parte. E ficar bem alinhadinho. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal e deixa o like aí no vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!